Olá! Olha só onde eu tô! E olha com quem eu tô, Shannon? Olá! Galera, olha que maquininha legal. Essa maquininha aqui tem em todas as mesas, tá? E você pode fazer o pedido, jogar enquanto você espera ou pagar a sua conta. Se você clicar em fazer o pedido, daí tem aqui todas as opções de aperitivo e sobremesa. Você não pode fazer o pedido do prato principal. Você clica em um, daí aparece a foto, você clica em informações, aparece o que veio aqui, e daí você pode adicionar ao seu carrinho e depois fazer o pedido. E a sobremesa é a mesma coisa. Você clica em um, se você quiser ver a próxima sobremesa, daí você achar uma que você gosta. Olha aqui, esse daqui é um pãozinho com sorvete, R$ 6,99, você aperta informação e daí você faz o seu pedido. Na hora que você terminou de comer, você clica em pagar. Quando você clica em pagar, vai aparecer o preço da sua conta. Eu só pedi o aperitivo por enquanto, então tá R$ 21 aqui. E vamos supor que eu tenho 4 pessoas na mesa. Se eu colocar split evenly e colocar o número 4, ele vai pedir 4 cartões de crédito. Daí eu passo o cartão de crédito aqui em cima. Eu passo 1, 2, 3, 4 e ele cobra igualmente de cada cartão. Esse é o cardápio das crianças, o Kids Manual. Ele tem dois preços diferentes, R$ 4,99 e R$ 5,99. O que muda é o que você pode pedir, né? Esse daqui tem frango, macarrão com creme de queijo, mini cheeseburger, um hot dog aqui que é difícil de explicar em português, queijo grelhado, aquele queijo grelhado que eu até fiz um vídeo sobre isso, se você ainda não viu, eu vou colocar o link aqui em cima pra você ver, mas eu fiz um vídeo fazendo esse queijo grelhado com a minha filha. Esse daqui de R$ 5,99, que vem a refeição, batata frita e uma bebida. Tem o frango com macarrão e queijo, dois mini cheeseburgers, camarão frito ou top surlone. Tipo uma picanha. É a melhor carne, o melhor corte de carne que tem aqui nos Estados Unidos. Você vê aqui, tem o side e tem o side. Então você vem aqui e você escolhe o que você quer de side. Nesse caso aqui, você pode pegar um creme de maçã ou mussarela frita, ou iogurte com maçã, o iogurte de baunilha, ou uma salada, ou brócolis cozido, ou purê de batata, ou batata frita. E pra beber, aqui tem o suco de maçã ou achocolatado. E pra sobremesa, que minha filha sempre pega, tem o shake de óleo ou o sundae, o sorvete de óleo, que ela pega esse daqui. Essa aqui é a nossa comida, que a gente pediu de aperitivo. Isso aqui é chips, não sei como fala em português. Isso aqui é um creme de espinafre com queijo. E isso daqui é uma salsa, é um molhinho, né? Olha só o queijo. Olha só o queijo. O melhor creme de espinafre que eu já comi. Eu acho que eu falei que esse creme aqui é um creme de espinafre. Ele é espinafre com alcachofra e queijo. Ele é espinafre, alcachofra e queijo derretido. É um fondue de espinafre e alcachofra. Acho que agora eu expliquei bem. Esse negócio aqui custa R$8,99. Mas o negócio interessante é, acabou o chips, né? Se eu pedir pro garçom trazer mais, ele traz mais sem cobrar nada. É a mesma coisa com refrigerante. O refrigerante, eu tô tomando água hoje, mas o refrigerante, se eu pedir um refrigerante e eu pedir pro garçom trazer um ou outro. Na hora que for terminando, não precisa nem pedir. Ele vê que tá terminando, ele já traz um ou outro e ele não cobra nada. É sempre um só. Que é um negócio muito interessante aqui. Nos Estados Unidos, a maioria dos restaurantes são assim. Em todo lugar tem foto de equipe aqui, de time. Porque as escolas, todos os anos, eles tiram a foto das equipes que competiram naquele ano representando a escola e daí mandam pra esse diner, esse diner, esse diner não, esse restaurante. Esse restaurante imprime como papel parede e coloca na parede. E eles renovam sempre, todo ano eles renovam as fotos. Então é legal porque a gente vem comer aqui e sempre tem fotos de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente vê na rua, pessoas que fazem parte da família. É muito legal aqui. Quando eles esperam comida, a gente joga no jogo da pele e eu vou ganhar. Ok, você pode ter que ir. Eu ganhei! Yeah! Interface, town! Oh, where's the food? Oh, sorry. You're right. Having too much fun. Thank you. Be careful, it's hot. It's hot, baby. Uh, I'll see what I can do about getting your sake of food and go out of this. Ah, sure. Eu acabei de falar que ele vai ver se ele consegue me trazer uma faca de carne. Eu não sei o porquê. Ele tem que me trazer uma faca de carne. Eu tô comendo carne, caramba. Isso daqui é comida da Shane. É o queijo grelhado, batata frita e o suco por R$4,59. E essa daqui é a minha comida, que é a carne, a batata, o purê de batata com alho, e essa batata aqui que é uma batata com cheddar e bacon, que saiu R$14,00 se não me engano. Então, a comida dela, mais a minha comida, saíram R$18,00, mais a batata com chips que eu peguei, né, o aperitivo, que saiu R$8,00, então tudo aqui que você tá vendo na mesa saiu R$26,00. E a gente ainda tem que pegar a sobremesa, né? Eu ainda tô esperando a minha faca de carne, porque essa faca aqui eu não corto, não. Essa batata com alho aqui, eu quase não como carboidrato, mas essa batata, se pura de batata com alho, não tem como passar. Ele é feito na hora. Ele tem um cheiro verde, alho e até a casca, olha, tem a casca da batata, tem até a casca da batata. Me pisaram na bola, eu pedi a Karen sangrando praticamente, e olha como eles me deram. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha como eles me deram. Preta, né? Vamos ver. Ela tá bem passada. Eu não gosto de carne passada. O problema com a minha filha, é que ela não come a borda do pão. Não come a borda do pão. Daí, olha o tanto de desperdício que ela tem. Ela come só um pedacinho, né? A garçonete acabou de vir falar que ela tá trazendo mais chips pra mim, porque é de graça. Tá vendo? Não precisa nem, nem precisa de tudo isso. Só que a Lígia me encheu já. Eu ia falar pra vocês o tipo de comida que tinha aqui, diferente. Só que na hora que eu fiz o pedido, a menina levou o caridrato embora. Então não tem como mostrar pra vocês. Mas uma coisa que vocês podem perceber, é que a comida nem tem a opção de vir com arroz e feijão aqui. É sempre purê de batata, batata frita, vegetais cozidos, vegetais grelhados. Mas arroz e feijão, você não acha melhor que não. O mais próximo, quer dizer, se eu pedir tem, tem um arroz silvestre que eles servem aqui, que é um arroz muito bom. Mas o mais próximo, que às vezes vem já do prato, é o quimua. Que é um... parece com arroz, mas é um negócio chinês, sei lá o que que é. Parece que é mais saudável que o arroz. Se durante a refeição você quiser saber se você está gastando um pouco ou não, então você pega esse aqui no link, se dá pra você ver. E daí você clica em Pay, e daí aparece quanto que é o seu pedido. Que é, esse daqui deu 30 dólares e 70 centavos. Yes, please. Thank you. 30 dólares e 70 centavos. You like the chips, right? Tá vendo, ó. Ele trouxe mais chips de graça. Olha o desperdício. Ela não quer mais. Come quase nada. Pra ela, isso daqui é a borda do pão. É metade do pão, mas pra ela é a borda do pão. Ela mudou pra falar do meu lado. Fica longe de mim. A gente terminou de comer. Yes. A gente terminou de comer. Eu vou chamar a mulher lá. Porque eu preciso de, de, como te chamam, de sobremesa. E eu vou continuar comendo isso. Só pra mim, só. É uma delícia isso, cara. Se você vier pros Estados Unidos, você tem que comer esse DIP. Chama-o DIP. D-I-P. DIP. Que é alcaxofra, espinafre e queijo. O alcaxofra, espinafre e queijo. O alcaxofra. O alcaxofra. O alcaxofra. O alcaxofra. O alcaxofra. O alcaxofra. Meu cara está vermelho! Pai, seu cara está vermelho! Minha cara está vermelha Apertando com os costos Meu cara está vermelho! Eu não trouxe a minha faca de carne para comer E eu chamei ela E até agora a maquininha está piscando Porque ela não veio ver a outra É difícil, viu? Deixa eu mostrar a sobremesa para vocês Não sei se vai dar para ver aí, porque parece que está muito claro Mas aqui ó É um triple chocolate meltdown Que é um brownie Com sorvete de baunilha e chocolate por dentro e chocolate por cima R$ 6,99 Isso daqui é duas bolas de sorvete de baunilha com uma torta R$ 5,99 Isso daqui é um brownie com um sorvete de baunilha R$ 2,49 Isso daqui é só um sundae com chocolate e sorvete de baunilha R$ 2,59 Isso daqui é um sorvete normal Grande pra caramba, né? Acho que são duas bolas E uma panqueca embaixo parece Ah não, é um biscoito embaixo R$ 6,59 Isso daqui é É um negócio de maçã Com sorvete de baunilha R$ 6,59 E é só isso Eu já estou pisando na bola, viu? Espera, não pegue! É muito boa Essas sorvetinhas dela aqui Tem branco? Tem branco de chocolate Tem branco de chocolate Ou seja Tem pedaço de Oreo dentro de pedro e chocolate, que delícia, esse daí é brasileiro viu, chegou a hora que dói o bolso, que é a hora de pagar né, então eu venho aqui, clico em pay, daí vai calcular a pedida, deu R$ 33,40, daí eu clico aqui, eu quero pagar a conta inteira, daí eu passo o cartão, coloco aqui e passo, daí eu pergunto qual que é a porcentagem que eu quero dar de gorjeta, aqui está 20%, eu vou deixar 20%, coloco aprovar, então o total deu R$ 39,40 R$ 99, como eu não tenho nada para assinar, eu vou assinar com o dedo mesmo, que não faz diferença, e eu vou pedir para mandar o recibo para o meu e-mail, um negócio interessante é que a pessoa podia levantar e ir embora sem pagar, porque como que eles vão saber se foi pago ou não, eu podia muito bem levantar e ir embora sem pagar, mas ninguém aqui faz isso, quer dizer, podem até fazer, mas eu nunca vi uma pessoa levantar e ir embora sem pagar, então isso é parte da cultura, isso é uma das coisas que eu gosto da cultura americana, muito honestidade e respeito com a lei, então é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir, muito obrigado por ter me acompanhado, minha filha e eu, nessa refeição Shailen, come here, let's say bye, let's say bye, let's say bye, no, no, let's say bye, let's say bye, come here, let's make a funny face, let's say bye, thank you for watching, obrigado por assistir, ela tá cansada, tá com sono, bye bye, tchau!